Galera, olha aqui, galera. Olha aqui, mano, ó. A passageira, ó, pediu a corrida pra cá, ó. Rua Paulo Picanço, ó. Faculdade, Paulo Picanço. Tá vendo, ó? Faculdade, Paulo Picanço. Eu tô aqui. Em frente à faculdade, Paulo Picanço. Né? Aí a passageira vem, galera. Eu falo aqui, ó. Olha aqui, galera, ó. Cheguei. Aí a passageira bota, onde? Estou aqui fora, aí eu boto. Estou em frente à faculdade, Paulo Picanço. Onde eu tô? Paulo Picanço. Aí a passageira vai e bota. Não. Eu estou querendo ir pra aí. Eu falei voltar aqui agora, né? Vamos lá. Não, moça, eu tô aqui já. Estou lhe aguardando. A senhora pediu pra ele pegar aqui na faculdade. Vamos lá. Estou aqui em frente já, lhe aguardando. Vamos ver qual vai ser a dela aqui, mano. Eu tô achando o quê, galera? Que essa passageira aqui, ó. Pediu o Uber errado, mano. Pediu o carro. Ao contrário, eu acho que ela tá em outro local, que é o local onde eu vou deixar ela. E ela tá querendo vir pra cá e ela pediu. Foi ao contrário. Ela pediu. Eu estou na cidade? Como assim cidade, mano? Na cidade? Como assim? Ah, meu pai do céu. Senhor Jesus. Moça, a senhora pediu errado. Dá uma olhada no seu app aí que a senhora vai ver. Olha o que que eu vou fazer aqui, galera. Eu vou ter que aguardar aqui agora, ó. A taxa de cancelamento. Vou ter que aguardar aqui a taxa de cancelamento. A nota dela é uma nota, ó. Querendo ou não, a nota já é um pouco baixa. Mas aí eu vou perguntar. Vou perguntar se ela tem como ela cancelar logo, né? Tem como a senhora efetuar o cancelamento? Tem como a senhora efetuar o cancelamento? Vamos aqui ver se ela vai cancelar, né, velho? Ah, já liberou aqui o cancelamento pra mim. Ah, o que que eu faço aqui, galera? Eu faço o seguinte, ó. Bato aqui o print. Me resguardar, né, filho? Se ela dizer que eu não tava no local, né, ó. Entendeu? Passageiro e vou aqui, ó. Passageiro não apareceu. Cobrar a taxa de cancelamento. Pronto, meu filho. É assim que a gente faz. Entendeu, galera? Então acontece muito isso. O passageiro pede o Uber errado, pede o Uber do local errado. A gente vai pro local. E depois o passageiro reporta pra Uber dizendo que é a gente que não tava no local, né? Por isso que eu sempre bato o print. Todo cancelamento que eu faço, todo cancelamento que eu faço, eu sempre bato o print. Porque se o passageiro reportar dizendo que eu não tava no local, eu envio o print pra Uber, né? Comprovando que eu sim estava no local, que a Uber liberou a taxa de cancelamento pra mim e que o passageiro não apareceu. Nesse caso aí, eu gravei tudo, né? Eu tenho toda a conversa que é a passageira que pediu o Uber pro carro errado. E você, motorista, já aconteceu alguma coisa contigo? Desse jeito aqui, ó. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu!